A nossa noite e as nossas homenagens, convido o vereador Roger Viegas para fazer a entrega do título Cidadão Honorário 2022, a Danilo Gonçalves Pereira. Danilo Gonçalves Pereira. Da frente da lanchonete Beca, na faculdade Pitágoras e da churrascaria Traíras. Danilo foi presidente da Abrazel e fez parte do grupo de gestor, lutando com afinco pela classe dos bares e restaurantes no período da pandemia. Trouxe para Divinópolis a caravana iluminada da Coca-Cola para alegrar o Natal Divinopolitano. Danilo Gonçalves adotou um bem público, o Parquinho da Praça Nelson Pelegrino, trazendo mais entretenimento para as crianças. Participante ativo dos concursos gastronômicos da cidade, ele luta e faz questão de se envolver, ajudar e contribuir para engrandecer e valorizar cada dia mais a gastronomia divinopolitana. Por todo esse histórico, hoje, Danilo Gonçalves Pereira recebe o título Cidadão Honorário 2022, das mãos do vereador Roger Viegas. Uma boa noite a todos. Cumprimentar aqui, né, nosso presidente da Câmara, Eduardo, os demais vereadores. Um agradecimento especial ao Roger, né, por dar essa oportunidade para a gente. Nós que não somos nascidos na terra, mas temos essa oportunidade de receber essa certidão de nascimento agora. Fazemos e vamos continuar fazendo com muita satisfação, com muita alegria. Uma cidade que nos acolheu muito bem. E aqui a gente vamos continuar empreendendo, vamos continuar lutando por essa classe aí da alimentação e as outras demais classes também. O nosso agradecimento mesmo, por tudo, que possamos continuar seguindo aí um divino antropolitano. Agora, com certidão.